Hoje é o Dia Mundial de Combate a Hepatites Virais. Em Porto Alegre, a Prefeitura realizou ações para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir e tratar os diferentes tipos da doença. Durante todo o dia, agentes de saúde distribuíram materiais e davam orientações sobre prevenção e tratamento das hepatites virais. Também era possível fazer tatuagem de rena para lembrar dos cuidados que se deve ter ao fazer tatuagens com agulhas, uma das formas mais comuns de transmissão da hepatite. As hepatites virais, como a B e a C, são doenças graves que podem evoluir para cirrose e levar à morte. No caso da hepatite C, considerada a mais letal, não existe vacina, mas o tratamento tem evoluído. A grande novidade, na prática, para os pacientes portadores, é que nós aumentamos com essas novas medicações uma chance de cura que variava ao redor de 40% para mais de 90%. E o tempo de tratamento de um ano para três meses, a maioria dos casos, e os efeitos colaterais muito menores, ou seja, os riscos com essa medicação são infinitamente menores que com as medicações que usávamos antigamente. A hepatite é considerada uma doença silenciosa porque nem sempre apresenta sintomas. Estima-se que 3% da população brasileira seja portadora do vírus, mesmo sem saber. Por isso que a campanha incentiva a população a buscar fazer o teste rápido e também a vacinação disponível nos postos de saúde. Nesse posto de saúde, na zona sul da capital, o teste rápido para HIV, sífilis e hepatite viral pode ser feito na hora. O resultado sai em 30 minutos. Em caso de teste positivo, o paciente já é encaminhado para o tratamento na rede pública. As vacinas para hepatite A e B também estão disponíveis. A vacina para hepatite A para crianças menores de 2 anos de idade e a vacina da hepatite B em 3 doses para toda a população. Alguns postos de saúde trabalham com horários especiais para testes e vacinas. As informações estão na página da Secretaria da Saúde do município ou pelo telefone 156.